O Partido Popular da oposição conservadora espanhola venceu as eleições regionais da Galiza com maioria absoluta no domingo. O PP espanhol de centro-direita obteve 40 lugares na Assembleia Regional de 75 deputados. Já o Bloco Nacionalista galego ficou em segundo com 25 lugares, seguido do Partido Nacionalista, que obteve 9. A vitória do partido de centro-direita, que governa a Galiza há 15 anos, reforça a posição do anterior presidente da região, Feijó, com o principal opositor do primeiro-ministro do país, Pedro Sanches.